Chegamos em 1930 na nossa série sobre o presidente Getúlio Vargas dá o golpe e chega ao poder. Mas para falarmos sobre o governo de Getúlio, que dura 15 anos, precisamos dividi-lo em três. O primeiro é o provisório, entre 1930 e 1934. Depois o governo constitucional, que durou de 1934 a 1937. E por fim, o governo ditatorial, de 1937 a 1945. Em cada vídeo eu vou explicar o porquê desses nomes, mas vamos começar agora pelo governo provisório. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz. E também faleceu por ter pescoço o infeliz, autor da guinotina de Paris. Como você viu no episódio de Júlio Prestes, Getúlio Vargas chega ao poder por causa do golpe dos militares. Só que isso iria ser provisório até a criação de uma nova constituição, na qual seriam convocadas novas eleições. Só que Getúlio Vargas tomou gosto pelo poder e foi adiando isso o máximo que pôde. Vargas deu sinais de seu estilo ditatorial assim que chegou à presidência. Ele fechou o congresso, acabou com o legislativo em todas as esferas e centralizou o poder em suas mãos. Além disso, ele se cercou de militares em todos os espaços para que isso desmobilizasse qualquer tipo de revolta contra o seu governo. Para completar, ele ainda reprimiu de forma firme e violenta a revolução constitucionalista que explodiu em São Paulo e exigia a criação da Assembleia Constituinte para, enfim, ser criada a nova constituição e ter novas eleições, como era prometido. Só que, por outro lado, foi neste período que Getúlio Vargas trouxe as maiores conquistas trabalhistas para o Brasil. Ele criou o Ministério do Trabalho, a Carteira de Trabalho e um grupo que buscava atender boa parte das demandas dos grevistas daquela época. Foi através deste grupo que depois foi colocado na Constituição de 1934 direitos como o salário mínimo, as oito horas diárias, o repouso semanal, as férias remuneradas anuais, entre muitos outros direitos que temos até hoje. Esta primeira parte do governo de Getúlio Vargas vai até 1934, quando finalmente é criada a nova Constituição que dá poderes legítimos a Getúlio Vargas. Mas isso é tema para o próximo episódio. Então, se você gostou, se inscreva, ative as notificações que tem mais Outro Lado da História. Por aí, valeu!